Só podia acabar com uma selfie, aquela que foi a primeira entrevista do Presidente da Comissão Europeia com três criadores do YouTube. Um dia depois do seu discurso sobre o Estado da União perante os eurodeputados, Jean-Claude Juncker foi questionado sobre os temas mais relevantes para a juventude europeia. Houve momentos para beijinhos, tão típicos de quando Jean-Claude Juncker quer mostrar afeto. Mas também perguntas difíceis como a relativa às considerações éticas no recente contrato do anterior Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, com o Banco de Investimentos Goldman Sachs. Juncker respondeu que disse que não havia problema que ele assumisse funções num banco privado, mas não aquele, porque o Goldman Sachs foi um dos que contribuiu, conscientemente ou não, para o surgimento de uma enorme crise financeira e económica em 2007, 2008 e 2009. Os jovens também fizeram perguntas sobre terrorismo, emprego, refugiados, sobre o que é preciso para ser um bom político e Juncker disse que não se deve presumir que se pode fazer bem política se não se gostar das pessoas, se não as amarmos. Tem de se gostar das pessoas, amar muitas pessoas. A entrevista na íntegra e comentários nas redes sociais estão disponíveis no site da Euronews.